O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência foi criado nos Estados Unidos e atualmente é desenvolvido em mais de 58 países. No Brasil, o PROERJ foi implantado em 1992 pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e em 2002 pela Polícia de Minas Gerais. A redução da violência e do uso indevido de drogas entre os jovens tem comprovado a eficiência do trabalho. O capitão Deon, dos responsáveis pelo programa em Minas, será um dos representantes do Brasil na conferência sobre o programa. Estará uma equipe de cinco policiais mineiros e mais outros policiais de Brasília, São Paulo e outros estados, além de policiais de outras partes do mundo que participarão dessa conferência. O PROERJ é desenvolvido em parceria com as escolas das redes estadual, municipal e particular de ensino. É voltado para crianças e adolescentes do ensino fundamental. Os militares que participam do programa são devidamente treinados e ensinam as crianças como reforçar autoestima, lidar com as tensões, resistir às pressões do ambiente, além de aprimorar o espírito de cidadania. Para o capitão Deon, a conferência é importante porque vai proporcionar a troca de experiência entre os países que utilizam o modelo educacional de combate às drogas. As expectativas para essa conferência são as melhores possíveis, uma vez nós poderemos rever conceitos, verificar o que há de novo na aplicação de programas de prevenção, verificar o que está dando errado, o que deve ser adequado e, posteriormente, fazer adequação para o PROERJ aqui no Brasil. Abertura 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 Obrigado.